A Pedra e o Sol A Pedra, o Mar e o Sol A Se Se Fez Pedra A Pedra e o Sol Pedra do Sal Pedra do Sal A Pedra, o Mar e o Sol A Se Se Fez Pedra O Vídeo fez uma bela ilha Tinha um pedaço de pedra do sal Com tesouros escondidos e um farol Pedaço de sua maravilha líquida Se debatendo contra a pedra e o Sol Fazendo o descasamento roçal E assim se fez, assim nasceu o Pedra A Pedra e o Sol Pedra do Sal Pedra do Sal A Pedra, o Mar e o Sol A Se Se Fez Pedra A Pedra e o Sol Pedra do Sal Pedra do Sal A Pedra, o Mar e o Sol A Se Se Fez Pedra O Vídeo fez uma bela ilha O Panaíra sempre vai lhe abraçar Me contornando e lhe beijando até o mar Um dia eu fui naquela bela ilha E vi que é mais bonito que no Jordão Vi que todo mundo, todo dia tem pedra do sal Vi que todo mundo em Paraíba tem pedra do sal Vi que você é pai, mãe, tira na pedra do sal Vi que todo mundo, todo dia tem pedra do sal Vi que todo mundo, todo dia tem pedra do sal Vi que todo mundo, todo dia tem pedra do sal Pedra do sol, pedra do sol A pedra, o mar e o sol Assim se fez pedral Pedral, pedral, pedral A pedra, o mar e o sol Assim se fez pedral A pedra e o sol Pedra do sol, pedra do sol A pedra, o mar e o sol Assim se fez pedral A pedra e o sol Assim se fez pedral Obrigado.